Estamos falando deste evento que é tradicional de Patos de Minas, promovido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Priscila, do que a gente vai falar agora, hein? Da coisa mais importante da festa. É? De comida. Flávio, ano passado eu fui lá na Fena Praça pra poder comer um daqueles pastéis que a gente monta na hora, sabe? E a gente nem tomou café ainda? Que coisa mal. Nossa, maldade, né? Lembrar do pastel uma hora dessa. Nossa, tava muito bom, gente. Aproveitem e experimentem. E as barracas de alimentação são antidas por entidades filantrópicas de Patos de Minas. Além de se alimentar, você também vai ajudar. Elas são um verdadeiro sucesso, matam a nossa fome e também movimentam a economia. Vamos conferir. E no meio da festa sempre bate aquela fome e muita gente vai encontrar ótimas opções aqui na Fena Praça 2023. 2023. Como é o caso, por exemplo, da barraca do seu Alex, que faz um churrasquinho daquele no capricho? É isso mesmo. Nós estamos aqui na Fena Praça, em Patos de Minas, trabalhando, vendendo churrasco. E nós trabalha em todos os eventos da região. Inclusive, semana passada, nós estávamos em Lagoa Grande, no aniversário da cidade. Estamos aqui em Patos pra trazer o churrasquinho pra vocês. E vocês podem vir, entendeu? E prestigiar, entendeu? Porque aqui é o melhor churrasco de Patos de Minas, é aqui na barraca do Alex. E quanto é que está esse churrasco aí? Esse churrasco está apenas R$ 10,00, amigo. Tem franbeco, tem de boi, tem de queijo e tem de coraçãozinho, amigo. Precisar de um refrigerante tem também e é completa a barraca. Refrigerante tem também, tem cerveja e tem água mineral também. As entidades filantrópicas de Patos de Minas também estão presentes na Fena Praça para arrecadar fundos para os seus trabalhos, como nos contas o Alexandre, que fala a respeito da barraca do Rotary Club aqui em Patos de Minas. Nós estamos no segundo ano nosso da Fena Praça e é como você bem explicou, a nossa ideia é arrecadar fundos para as nossas entidades, nossos eventos. Nós tivemos recentemente um projeto de adquirir um aparelho para Santa Casa, então esse projeto nosso aqui vai ajudar a terminar esse projeto, para a gente terminar de pagar o aparelho. Então, mais uma vez, nós estamos aqui atendendo a todos e estamos aí vendendo refrigerante, cervejas, caldos, tropeiro e pastel. Beleza, e quem quiser participar está mais do que convidado, né? Os preços aí são em que faixa? Quanto que custa um pastel, um caldo? O caldo, o pastel e o quibe, R$10, o tropeiro, R$15, cerveja, R$6 e refrigerantes e sucos, R$5. O seu Robson já é conhecido aqui em Patos de Minas pelo melhor doce da Fena Praça. Ele, inclusive, demonstra aqui, em cores, em vídeo para você assistindo e ouvindo a Jovem Pan Patos, como que é feito esse trabalho que ele considera artesanal. É, nós estamos convocando a população de Patos de Minas para prestigiar a barraca da Cocada. Já é 38 anos de festa do milho, então todo mundo já me conhece, não é possível. Venha ver que aqui é feito na hora. Aqui é feito na hora, e é importante destacar que todo mundo que vem aqui, e dá para ver o senhor fazendo mesmo a Cocada na hora. É por isso que vendemos bem, porque é feito na hora, higienizado. O senhor fez uma propaganda bacana aí, contando para todo mundo como que é feito. Chama aí o povo da Jovem Pan para vir para cá também comprar. Gente, é para vir a todo mundo, eu convoco a todo mundo. Nessa Boreal, o doce do Robson. A Fena Praça 2023 tem uma área completa dedicada à alimentação e tem dado boas opções aos patenses. Além disso, há também o parquinho infantil e muitas outras opções para toda a família prestigiar este que é considerado um dos maiores eventos de Patos de Minas.